É, meu amigo, hoje eu, marotamente, vou ter o prazer de ir além da cama com Alcione, a nossa marrom. Vou de casa. Oi! Não falei pra vocês que a gente ia começar essa temporada com chave de ouro, hein, Alcione? No nosso Bom Dia, Tempero de Família. Olha a minha homenagem pra você. Já vou dizer uma coisa. Você acabou comigo agora. Eu tive direito até um trompete? Até trompete. Obrigado. Obrigada a você. Primeiro, é uma honra te ter aqui. Eu queria dizer que há um tempo atrás eu escutei falar que você assistia meu programa. Assistia. E aí eu falei assim, eu preciso um dia fazer um programa com Alcione. Seria uma honra pra mim. E hoje eu tô realizando um sonho, né, gente? Tô muito feliz de ter você aqui na minha cama e depois na minha cozinha. Oh, coisa boa. É boa porque aqui é primeiro na cama. Primeiro na cama. É como acontece na nossa casa, né? A gente acorda, a gente dorme na cama, né? Depois, vai pra cozinha. Escutar. E aí essa temporada, como é o primeiro programa, eu tenho que explicar pro pessoal de casa o que vai acontecer. A gente vai... Na verdade a gente quer saber quais são as manias, os jeitos, as formas, os hábitos das pessoas dormirem, como elas dormem e depois quando acordam. É pra dormir. Ah. Eu não durmo sem rezar. Sempre tem que rezar, eu também. Tenho que rezar, sim. Eu boto meus filhos também, aprendi. Eu boto todo mundo pra rezar. Eu já rezei tão cansada que eu deixei o pai nosso aqui. Mais ou menos que horas assim você costuma dormir? Eu acho que meia noite eu já apaguei. Meia noite? Tipo cinderela. Perdi o sapatinho na escada e o freu. E você tem um sono, assim, pesado? Como é que você dorme na cama? Você dorme de que lado da cama? Você dorme de bruxo, dorme de lado, dorme muito travesseiro, muito edredom, no ar condicionado, gelado. Edredom pra caramba, eu não gosto de frio. As pessoas que usam a voz pro trabalho não gostam do frio, não gostam de falar quando acordam, querem acordar quietinho. Você é assim? Eu sou assim. E vou lhe dizer, a minha cama é king, eu durmo atravessada nela. Você dorme atravessada. E eu gosto de me esparramar, meu colega. Mas olha só, dormir atravessado na cama tem que ter um significado. A gente tem agora, nessa nossa nova temporada, o momento na cama com a internet. A gente vai pesquisar o que isso significa, dormir atravessado na cama. Posso dar licença? Vamos ver o que significa. Com Jesus, só Jesus na causa. Ó, vamos lá, o nosso momento da cama com a internet com Alcione. Estudos sobre a linguagem corporal revelam que quem dorme esparramado pela cama e atravessado ou acompanhado é alguém que faz questão de ocupar o maior espaço possível na vida. Geralmente são pessoas extrovertidas e confiantes. Você se considera uma pessoa extrovertida e confiante? Eu me considero. Eu sou extrovertido e sou confiante. Eu sei disso. Agora me diz uma coisa. Alcione, você vem de onde? Eu nasci na ilha de São Luís do Maranhão, em Forte do Brasil. Minha família é muito grande. Nós somos nove irmãos e meu pai também teve filho com outras senhoras. Eu tenho uns oito irmãos, parte de pai, mas a gente... Nove irmãos, mais oito. Mais oito. Em casa, quando tem festa, se não convidar ninguém, só a família a gente é a casa. E você sempre faz festa? Você gosta de festa? Você é festeira, né? Eu gosto de festa, eu gosto. Esse ano, no meu aniversário, eu vou fazer um baile chamado Fuleirage. Você, inclusive, com o Fernando. Eu vou ser o fuleiro dessa festa. Fuleiro número um. Vai ter que fazer comida? Está precisando de ajudante? Eu quero que você vá só para comigo, porque eu vou fazer a comida e minha irmã. Ah, entendi. Quero que vocês estejam lá para comer. Deixa comigo. E hoje eu vou fazer a comida para você, para você experimentar. que hoje a gente vai tomar um café aqui no Bom Dia, Tempero de Família, um Alcione. Tem padrinho, não morre pagão, vamos lá. Pronto, sempre depois do preparo, a melhor coisa é experimentar, né? É a melhor parte. É a melhor parte, né? E principalmente eu, que assisti você fazer tudo. É, pessoal de casa, vocês viram que as receitas são fáceis, né? São fáceis. Dá para fazer, dá para repetir, eu acho que vocês vão adorar. A gente vai experimentar e contar para eles a sensação. É, depois a gente conta para vocês, né? Deixa eu servir um pãozinho desse para você. Gente, ter boca é muito bom. Você gostou? Amei. É uma delícia. Olha, agora a gente vai experimentar esse nosso bolinho. Será? É, será que vale? Será que vale? Meu Deus. Olha como ele está cremosinho. Embaixo. Olha ele aí. Mais farelando. Gente, farelando. Você está vendo o cremezinho que ficou? Quando a gente morde, a gente vê o farelinho em cima. Esse cremezinho aqui é uma loucura. Eu estou muito agradecido por esse momento, por esse café, por essa recepção. Por você ter se dedicado para fazer uma coisa para mim, como toda a sua produção, que é muito generosa. Que honra. É uma energia, uma vibração bonita. Gente. Muito obrigada. Fala de palma. Lindo. Marrom, quero te dar um beijo. Obrigada. Leve meu beijo também para toda a sua família, esposa e seus filhos. Amém. Obrigado. Ah, antes de mais nada, não posso esquecer que eu tenho um presente para você. Ó. Jesus. Presente? É. Eu ganhei presente aqui hoje, gente. Olha, eu nunca cantei no Guns N' Roses, mas ó. Gente, olha só meu acel. Meu acel. Tá vendo? Peraí. Eu vou levantar, dá para botar ela aqui na frente. Pronto. Esse é o meu presente. Essa é o do quê? E eu tenho a minha, olha. Rapaz, a gente é bonito. É, tá vendo? Olha lá. Uma com a camiseta do outro, agora a gente não se larga mais. Nunca mais a gente se larga.